Olá, bem-vindo ao meu canal outra vez, então, computadores, mas primeiro lembra-se daquele vídeo que o Big Brother acabou a sugestão e a Inês ganhou e a minha mãe não se cala e não é o tópico deste vídeo, é o que vamos fazer hoje, executar um notepad rape de droga Ok, eu vou tentar abrir todos os vídeos, e o seu computador cresceu, estou a gravar no telenovel agora, e não posso gravar no computador, vai crescer também como o vídeo, então vamos começar O meu estilo está a abrir as suas tarefas? Estás a ouvir a música? dos blocos dos notas Agora vai ouvir a melhor música Olha a sombra E os blocos dos notas não estão a responder A música parou Oh, oh, oh Vou pôr um bocadinho mais baixo Pós meus pais calarem Pós meus pais calarem Deixa eu ver Estou de tarefas Estou de tarefas A música parou Processos 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 Oh O computador está a bloquear A A Está a acontecer a mesma coisa do giga tag O computador fez código morse Processos 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 Vamos tentar usar a linha de cuba Mensagem O que é isso? Bem, está na hora de mover a perna. Vou executar o notepad rate deste cartão, deste computador, e vamos ver se cracha, se tirarmos o cartão do que eu. Então, vamos ver se o cartão do cartão do cartão do cartão do cartão do cartão. Bem, está na hora de ver o cartão do 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 cartão E já eu vou fazer mais vídeos mais tarde.